Vai ser de repente, vai ser de repente O trabalho de Deus na vida do frente O inimigo se levantou Para querer me parar Mas ele se esqueceu Quem tereja por mim é Jeová Uma cilada preparou Para me embaraçar Mas Jesus chegou primeiro Para o arco do forte ele quebra Vai ser de repente, vai ser de repente Canta! Para o teu nome também Vai ser de repente, vai ser de repente O tabagado me perda em forte Vai ser de repente, vai ser de repente O tabagado me perda em forte Vai ser de repente, vai ser de repente O tabagado me perda em forte Não adianta se levantar Na minha vida colonial Enquanto fala mal de mim Eu tô fazendo a orgulha do Jeová Uma coisa eu nunca vi Vou poder prosperar Deus vai te dar aquela vitória E o povo até que vai esmaiar Mas o tabagado me perda em forte O tabagado me perda em forte Vai ser de repente, vai ser de repente O tabagado me perda em forte Ele está levando метado em forte Ele está chegando com surpresa Lá, lâ nice! O Senhor já preparou Uma surpresa para você Você vai se alegrar No mundo de ação de graça Você vai dar Amigos cantos Comidados Pra dar sabonha pra parar Separa o hino da vitória Porque no teu culto Você vai cantar Vai ser de repente 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 Vai ser rápido, ligeiro e menor Vai ser de repente 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 De repente, o trabalho de Deus tá na frente Você crê no de repente do Deus? Então vamos dar as santas e glórias para Ele Levante a mão e dê o primeiro glória Dê o segundo glória Dê o terceiro glória Receba a tua vitória Dê o quinto glória Dê o sexto glória Receba a tua vitória E no sétimo glória O arco do morte vai ser quebrado Mas se de repente, mas se de repente O trabalho de Deus Mas se de repente, mas se de repente O trabalho de Deus Eita! Mas se de repente Vem a mão da comida agora Para mim, para mim